Primeira Sangre Yeah, 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 yeah Nike, Nike, 12 e mola, Gini Et na testa Chapa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus manos de Lacoste, me faz um strip Eu só pego meu cachorro, primeira sangue Nike, Nike, 12 e mola, Gini Et na testa Chapa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus manos de Lacoste, me faz um strip Eu só pego meu cachorro, o resto não interessa Chapa de ciclones, analando skunk Eu já matei tanto que isso que me amou geração E não ligo pra nada, eu quero ganhar dinheiro Nem camisa de força, segura minha gás E eu fico frustrado porque só me inveja Eu fico muito lindo com a Juju na minha cara Eu já tô vendo embaçada, então coloco na festa Você se acha muito, mas não é, então para Eu porto minha peita, minha peita é ciclão Chapa de diamante, no meu telefone Parece a chapa, essa é a group do bairro Eu deixo o Samsung no modo piano Eu porto minha peita, minha peita é ciclão Joga essa bicha no meu telefone Mata para se é chata, se é a group do bairro Eu deixo o Samsung no modo piano E é só botar a cara, rajada, matei Nego 360, perfeito Nego é só capa, eu não miro no peito Eu sempre rusho nesse tiro, odeio No X dos cria, você nunca aguenta Roxana tá cara de MP40 Dois cara, mochila, camisa sangrenta É só tiro na cara e se espela no peito Ele vai tentar comigo, mas não vai conseguir Atirei na tua cara, você vai ter que usar teu kit Nem ativa no aloque, ele vai conseguir Pati está no teu capa, sua vida por um clique Nego busca até de loja, garante é fácil Então me chama no de sniper, pica atirador de elite Nego busca até de loja, CVB, la skin Movimentação insana, rap, diga o Bruno Henrique Cê tá fudido, cê cai na savana Só tem leão pra surfar no teu lu Primeira, primeira sangre Primeira sangre Primeira sangre Primeira sangre Nike, Nike 12, mola, ajusta o pente na peste Tchopa de diamante, volta fazendo a peste Minas mano de Lacoste, pit fazendo strip Eu só pego meu cachorro, resto do nome de eras Primeira sangre Primeira sangre Tchopa de diamante, volta fazendo a peste Minas mano de Lacoste, pit fazendo strip Eu já pego meu cachorro, resto não interessa Minha tropa de ciclone, ensanalando o skunk Eu já matei um câncer